Amigos do nosso estado, sempre atuei na Assembleia Legislativa com posições firme, fiscalizando e denunciando os demandos do PT em nosso estado. Confio na justiça de Deus e na imparcialidade da nossa justiça eleitoral. Peço voto para Petecão, João Corrêa, Bocaló, nosso governador, Serra, presidente. E não esqueça, NLima 25555. Vote 45. Vote 45.